Vou explicar como funciona o Reverse Flow no Devil's Peach Smoker. Aqui nós temos a caixa de lenha, onde é queimado o carvão e a lenha. A fumaça passa entre essas chapas. Aqui a gente tem a chapa de ferro e a chapa galvanizada. Ela entra na cabine de defumação por as aberturas superiores. E ela sai através daqueles tridentes lá atrás, que a gente controla aqui com o fluxo de fumaça. Lembrando que temos também o controle da abertura de ar laterais, onde a gente controla a fumaça e a temperatura.